A promessa que eu fiz estou cumprindo mais uma vez. Nós falamos sobre o Remax 4 lá em Brasília, na matéria que nós fizemos. Lembra disso? Servo controle, o equipamento é giro estabilizado. A gente consegue conferir a precisão de um sniper a uma estação de armas que vai ali sobre o veículo. Exatamente. Agora estou aqui na Ares, no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar comigo todos os detalhes dessa empresa incrível. Antes de começar a nossa reportagem, como sempre, vou falar aqui com o Frederico, mas vou deixar ele se apresentar, falar o cargo da Ares e nós vamos perguntar logo o que é a Ares. Nós até na outra matéria comentamos sobre isso, só que agora estou dentro da Ares. Olha, estou dentro, estamos aqui e nós vamos fazer um tour. Não é isso, Frederico, vamos fazer um tour. Vamos fazer o seguinte, seu nome, o cargo e o que é a Ares. Perfeito, Camões. Eu sou o Frederico Medela, sou o diretor de marketing da Ares. Bom, o que é a Ares? A Ares já atua no mercado de defesa há 50 anos. Nos últimos duas décadas, o Exército Brasileiro passou a ser o nosso principal cliente. A empresa tem como missão atender as forças armadas, não só o Exército Brasileiro, mas também a Marinha do Brasil, com produtos que incrementam as suas capacidades operacionais. Tem muita coisa, até porque eu já andei um pouquinho aqui, gente, eu quase me perdi. Fantástico, o que realmente vocês promovem aqui, a qualidade, a quantidade de materiais, porque eu achava que era juntar peças e estava tudo pronto, não é isso não, né? Não, não é isso. A gente tem toda a capacidade aqui de engenharia, tem uma linha de produção já ativa, tem um parque fabril que ajuda na fabricação, não só de peças para os nossos produtos, mas também para vender para o próprio grupo. Olha, você que não conhece, nós vamos conhecer, mas é claro, vou esperar o convite. Não vou sair mostrando, não, até porque tem certas coisas que a gente não pode mostrar. Agora, o que nós vamos mostrar é de impressionar. Vamos fazer um tour, a gente vai conhecer o nosso diretor de produção, o nosso diretor de engenharia, vamos conhecer as nossas instalações, o maquinário, os produtos, enfim, eu acredito que você vai gostar bastante. Vamos fazer o seguinte? Vai mostrar? Vamos lá, vamos embora. Frederico, conta onde nós estamos, a importância desse setor e depois o que é esse equipamento aqui atrás. Perfeito, nós estamos no setor de metrologia, esse equipamento foi um dos últimos investimentos da Ares. É um equipamento de inspeção CNC, a gente pode fazer a inspeção tridimensional dos nossos produtos e é isso que acaba dando a garantia de precisão e a disponibilidade do nosso produto na tropa do Exército Brasileiro hoje em dia. Então, nós temos aqui um equipamento de precisão. Precisão exatamente de que? Ele vai medir? O que isso realmente vai interferir na peça? Ele mede a pressão da medição da peça. Então, todo o processo dos nossos operadores são validados aqui nesse departamento. As medidas são muito, muito precisas e isso é uma peculiaridade do mercado de defesa. Então, hoje é muito difícil você encontrar fornecedor no mercado do Rio de Janeiro voltado para a produção de pequenas e médias peças complexas como essa. Então, assim que a peça sai da produção, ela vem para cá para testar a qualidade, testar totalmente, para ver se está totalmente lá nos centímetros, milímetros. Essa é a questão, que essa máquina vai fazer isso totalmente, 99,99% precisa. Perfeitamente. Na verdade, ela vai para os centésimos e milésimos, nem milímetros e centímetros. Essa máquina realmente é um dos melhores investimentos. Ela consegue garantir para a gente que o tiro vai ser perfeito, a cadência vai ser perfeita e todos os resultados vão ser atingidos conforme o nosso produto precisa e o cliente também demanda. Gente, eu estou conhecendo bastante a Ares e um dos detalhes que eu estou vendo aqui é justamente isso, uma reinvenção. Nós pegamos o momento, saímos de uma pandemia, estamos saindo de uma pandemia, então nós aplicamos conceitos, novos conceitos, estamos fazendo tudo na parte interna, nada pegando de fora, só alguns, claro, ainda necessita de um ou outro detalhe, que é natural, mas praticamente tudo é feito aqui. E eu achei interessante, até outros setores agora, justamente que nós estamos, inclusive essa imagem, entrando aqui agora, nós temos cartões para entrar, cada setor tem um responsável, cada setor só entra com determinado cartão. Sim, cada setor você pode, você tem áreas de acesso, a gente tem anéis de segurança aqui dentro da empresa por causa do tipo de produto que a gente fabrica. Então, realmente, cada setor, apenas um tipo determinado de funcionário tem acesso. Isso não é para barrar ninguém, na verdade, isso é uma demanda de segurança do próprio cliente, que vem visitar a gente e faz auditorias a respeito desse controle físico das pessoas e acesso aos materiais. Sim, agora, aqui dentro, eu notei que trabalhamos 100% com defesa. Como é estar em uma empresa 100% defesa? É questão, vamos dizer assim, depender apenas da defesa. É um desafio peculiar, porque a gente tem uma equipe multigeracional, e você vai me ver falando muito de pessoas aqui, porque as pessoas são as mais importantes partes do nosso processo. Então, a gente tem uma equipe multigeracional, multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Nós tentamos estabelecer o mínimo possível para que a gente possa rodar com um, dois ou três turnos, independente da demanda ocasional que aconteça no mercado. Porque, realmente, esse é um mercado ocasional, é um mercado de pouca escala. E por isso que, como você comentou, essa tendência de verticalização. Por quê? Nem todos os fornecedores querem fabricar 50 peças, 100 peças, sendo que o mercado automotivo, antigamente, fabricava milhares, milhões de peças. Então, essa peculiaridade de escala faz com que a gente trabalhe, desde o projeto de engenharia com as nossas equipes, para buscar a comunalidade dos nossos modos, para buscar usar os mesmos LRUs, os mesmos sistemas em diferentes produtos. E isso faz o nosso ganho de escala. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que executar de forma favorável a atingir um bom resultado para a empresa, devido a essa pequena quantidade de produtos. Olha, eu quero agradecer por mais uma aula de conhecimento, conhecer justamente a Ares, tudo o que eu estou vendo aqui. Nós vamos conhecer mais um setor agora. Vamos completar esse tour, né? Tem muita coisa para ver aí na frente. Sim, vamos embora. Então, vamos lá, vamos com a gente. Bom, agora estamos do lado do Anderson, que é engenheiro, mas não é apenas um engenheiro aqui na Ares. Ele é o líder de equipe. Me explica melhor. Perfeito, Luiz. Eu sou o Anderson Souza, né? Sou líder de equipe de engenharia de sistemas aqui na empresa Ares, tá certo? Trabalho aqui já há cinco anos. Certo, agora me fala como é que funciona a engenharia aqui na Ares. Explica um pouquinho para a gente, até como as pessoas entenderem que não é só chegar aqui e sair montando peça, não é isso? Não é um Lego? Certo, perfeitamente. Como os nossos produtos são todos robustecidos, eles têm essa necessidade de serem produtos que conseguem trabalhar em diversos ambientes e respeitando requisitos e normas bem altos, bem rígidos do padrão dos produtos militares, nós temos aqui dentro a divisão em diversas engenharias. A principal delas, eu diria que é a engenharia de sistemas, puxando um pouco para o meu lado, é claro. E aí nós temos aqui dentro também a engenharia de hardware, que vai trabalhar com o desenvolvimento de peças eletrônicas, a engenharia de software, que vai trabalhar com o desenvolvimento da interação do usuário, o que as nossas torres têm que fazer, qual movimento elas têm que executar. Além disso, nós temos também a engenharia mecânica, que vai atuar concretizando tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga, por exemplo, ter um controle remoto de uma metralhadora .50, de um 7.62 ou de um canhão de 30 milímetros, como é o caso do nosso exemplo aqui atrás da U-T30. Agora, eu tiro uma dúvida que eu tenho certeza que em casa o pessoal vai ter. A torre está girando. Bom, nós temos componentes eletrônicos nessa torre, então existem fios. Como é que é feito esse sistema para o fio não sair embolando? Perfeito. O que nós temos ali é o seguinte, é necessário uma solução eletromecânica, porque de fato, se eu tenho apenas uma passagem de fios da torre, do interior da torre, para dentro da viatura, com o tempo ali eu dou uma, duas, três voltas, na quarta arrebentou tudo. Então o que a gente tem aqui? A gente percebeu o manejo. Vamos fazer o seguinte? Pode mostrar para a gente? Posso, posso mostrar, sem problema nenhum. Vamos mostrar isso aí. Então vamos fazer o seguinte, para onde? Onde é? Onde é que fica? Salinha ali em cima, sala dedicada e exclusiva para o desenvolvimento de slip ring e fabricação. Vamos lá? Vamos ver como é que é feito isso? Também estou curioso. Conheço não. Vamos lá. Vamos lá? Nós vamos encontrar, eu estou vendo aqui atrás de um vidro, nós temos como se fosse um laboratório. Nós vamos entrar ali. O que é aqui? Então, Luiz, aqui é a nossa linha de fabricação de slip rings, ok? Então aqui é feita toda a parte inicial, desde o desenvolvimento. A gente vai ver ali dentro tem umas placas eletrônicas, e aí você tem toda a montagem mecânica que vai tornar o slip ring uma realidade. O slip ring, na verdade, é o que faz não a torre gerar, mas para que os mecanismos, a parte de eletrônica, não fiquem desconectadas, ou embole, ou quebre, né? Esse é o grande segredo dessa conexão ali da torre com o blendado, vamos dizer assim? Exatamente. O slip ring, ele é um anel coletor, ele é um dispositivo eletromecânico que possibilita a transmissão, tanto de sinal de vídeo, sinal de dados, sinais elétricos para a alimentação do sistema, e eu posso dizer assim, se ele não é o coração do sistema, ele vai ser meio que a espinha dorsal. Sem ele, nada vai funcionar. Olha, eu tenho uma teoria aqui, eu ainda não vi não, eu tenho uma teoria de como é. Vamos ver se eu estou certo. Vamos lá? Vamos lá. Bom, agora que nós estamos aqui dentro, eu fiquei mega curioso, porque a minha teoria foi por água abaixo. O que eu imaginava que era, não é mais. Lá eu vejo uma torre gigante, e aqui eu estou vendo uma peça pequena. Poderia explicar isso um pouquinho para a gente? Claro Luiz, sem problema. Então assim, para a gente poder começar a entender de uma maneira simplificada, vamos partir do básico. Eu quero transmitir sinais, eu quero transmitir um sinal que sai de dentro da viatura, e ele controla os módulos eletrônicos que eu tenho dentro da torre. Então o que eu preciso para isso? Um fio. Essa é a ideia, esse é o mais simples. Só que um fio sozinho não bastaria, né? Por quê? Eu preciso girar a torre, um fio logicamente vai rasgar, ele vai romper em algum momento. Então para solucionar essa dificuldade, esse desafio que a gente tem aqui dentro, a gente usa o slip ring. Qual que é a ideia? Eu passo a não depender de um fio. Eu tenho uma solução que vai garantir o contato, todos os sinais elétricos, vai garantir a transmissão dos meus sinais. E aí como eu já mencionei, sinais tanto de alimentação do meu sistema, eu tenho sinais de comunicação, seja internet, CAN, esses protocolos todos, essas letrinhas mais complexas, assim, e eu tenho também transmissão de sinais de vídeo. Então tudo isso aí, ele é condensado dentro do slip ring e a gente tem uma solução ali dentro que eu consigo garantir o contato, mesmo tendo o giro da parte superior desse módulo. Agora uma curiosidade. Esse equipamento, ele é importado? Não, nada disso. Aqui dentro a gente trabalha com produtos nacionalizados. Gente, eu fiz essa pergunta, porque eu estou achando incrível. 100% nacional. Quantas empresas, quantas empresas no mundo detêm essa tecnologia? Para as aplicações militares, do nosso conhecimento, cerca de 4 empresas apenas. 4 empresas. E a gente valoriza o que tem lá fora, hein? Ó, bem aqui. Vem aquela torre, nós estamos vendo a imagem agora, da torre. E esse equipamento, que vai unir os cabos, né? Toda a transmissão, passa da parte do blindado para a torre, não vai romper nada, tecnologia nacional. Eu, sinceramente, eu estou... Aqui eu perdi, aqui eu perdi feio. Como é que é feito, eu perdi feio. Mas olha, eu estou impressionado. O segredo, não o segredo da montagem, mas quando vocês falam que o produto foi desenvolvido por vocês, vocês viram essa necessidade, é um produto que para importar é complicado. Então, vocês foram e criaram isso lá do zero. Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Então, nós temos o domínio sobre as torres. Nós conhecemos os requisitos, sabemos o que tem que ter na parte que vai girar durante o deslocamento dessa torre. E eu conheço a parte inferior. Então, esse é o mínimo que eu preciso para poder ter uma noção. Qual é a minha velocidade máxima de giro, quais sinais eu tenho que passar. E aí, o que a gente tem em torno disso? Nós montamos aqui os nossos requisitos internos para poder verificar a viabilidade desse desenvolvimento. E começamos as nossas etapas aqui, tanto com pequenos protótipos, levantando aos pouquinhos e aos pouquinhos. Mas, assim, com o passar de cerca de dois anos, porque apesar de parecer algo compacto, é um produto que tem um grau de complexidade bastante elevado. São, botando um pouco em números aqui para ficar um pouquinho mais técnico. Ele tem que, no mínimo, ser capaz de durar, se eu não me engano, dois milhões de revoluções. Então, não é pouco. Não é pouco. Dois milhões? É, perfeito. E, além disso, ele tem que ser capaz de conseguir fazer toda essa transmissão de sinais em condições onde eu tenho vibração da viatura, eu tenho o meu disparo, então, no caso de uma metralhadora .50, eu já tenho que me preocupar com um recurso considerável. Eu tenho também torres de 30 milímetros, então, ali eu tenho outros requisitos de impacto mecânicos que vão ser necessários, porque a gente consegue, aqui, orquestrar e fazer com que esses requisitos todos se tornem um produto que, no final, está se tornando mais um caso de sucesso aqui dentro, apesar de toda a sua complexidade e do todo o tempo e só investido aqui da empresa. Para ver, né? A facilidade com que ele fala do equipamento. Praticamente, faça você mesmo em casa. Quando a pessoa sabe, quando a pessoa é profissional, é diferente. Até porque vocês fazem com prazer. Eu acho fantástico isso, porque dá satisfação também. Vocês pegaram um produto que não existia aqui, vocês criaram um produto, agora é um produto extremamente concorrido, vamos dizer assim, não perde para nada que está aí fora. Essa é a verdade. Então, nós temos um produto de qualidade, um produto confiável, acho que acima de tudo. Só que você mencionou sobre as questões de tiro, de resistência. Como é que é feito esse processo? Perfeito. O que acontece? A Ares é uma empresa com produtos que tem que atender toda uma demanda de requisitos bastante robusta. Então, durante o desenvolvimento, para a gente, em muitos casos, não vale a pena a gente deslocar todo o nosso pessoal, deslocar todo o material para outros lugares. Então, pensando em resolver isso, aqui dentro, a gente já tem uma sala específica para fazer testes ambientais, tanto de vibração quanto de temperatura. E aí, onde entra a norma, todos aqueles requisitos que o cliente vai colocar para produtos militares, que não são normas simples. Então, o sleep ring é um exemplo disso. Por ele estar sendo utilizado dentro de um contexto militar e ter que atender também a essas normas, ele teve que passar por testes aqui dentro da empresa. Dentro desses, a gente chama de câmaras aqui dentro. Tem uma câmera voltada para a temperatura e outra para a vibração. onde eu tento simular, por exemplo, o disparo. Então, isso aqui não é só uma peça montada, como a gente fala por aí, uma peça burra, não. Ela tem toda uma estrutura, até um cálculo aqui, justamente para poder suportar cada tipo de ação. Perfeito. Acho que o cálculo resume bem, mas ele é bem minimalista. Tudo que eu tenho aqui, eu tenho toda uma preocupação, tanto com o meu desenvolvimento, eu tenho placas eletrônicas aqui dentro, onde a engenharia de hardware trabalhou para poder desenvolver, eu tenho quais materiais eu tenho que escolher, então eu tenho pessoas da produção com especializações em engenharia de materiais para poder definir qual material vai aguentar aquela corrente. Você pode acreditar, vai por mim, não é um produto simples, é um produto bem complexo e eu tenho muito orgulho de ter participado do desenvolvimento aqui dentro da área. Não, eu estou vendo. Pelo contrário. Está tendo um trabalho ali atrás, estou vendo cada peça, vamos dizer assim, ela está desmontada aqui praticamente. E aquela coisa, se você quer bem feito, faça você mesmo. Eu acho que com isso, encerra, né? Então, se quer bem feito, faça você mesmo. Vamos seguir o conselho da Ares. Olha, Medela, eu estou chamando de Medela, gente, para quem conhece aqui, realmente fica mais fácil. Todo mundo conhece ele assim e eu vou te dizer que eu estou impressionado com a estrutura e tudo que foi mostrado aqui na, vamos dizer assim, fábrica. Eu posso chamar de fábrica? Eu posso chamar de fábrica, sim. Espero que tenha gostado bastante da visita. A Ares é uma empresa nacional, então a gente já trabalha em parceria com as forças. A gente atua desde o desenvolvimento. Antes do desenvolvimento, na verdade, a gente atua entendendo as necessidades da força para assim desenvolver, produzir e fazer o suporte dos nossos produtos. Então, hoje a Ares domina o ciclo tecnológico de sistemas de armas que vão desde estações de armas de 5,5,6 até torres de 120 milímetros para diversas plataformas militares. Então, capital intelectual nacional, uma engenharia com total independência, trabalha tanto aqui para a Ares para atender nossos clientes, mas também para o grupo. Enfim, a Ares realmente vem investindo, continua os investimentos. A gente vem trabalhando para elevar os níveis de autonomia tecnológica do Brasil. Isso deixa a gente muito orgulhoso e o que faz com que os nossos funcionários continuem trabalhando motivados, interessados no assunto. Enfim, espero que tenha gostado da visita. Convido já para vir próximas vezes, para conhecer as novidades. Eu que agradeço e até gostaria de massificar a questão, quando eu falei fábrica, quando a gente fala Ares, aeroespacial e defesa, não estamos falando de um galpão não, gente. Estamos falando de um centro tecnológico, porque todos os itens que nós verificamos, o que eles desenvolvem, eu gostaria até de deixar o site da Ares para que as pessoas possam conhecer um pouquinho. Bom, a gente está reformulando nosso site, ele é ares.ind.br, também temos a nossa página no LinkedIn, vale a pena, a gente vai sempre colocando as novidades, os movimentos da empresa. Enfim, vale muito a pena. Então não esqueça, ares.ind.br. Exatamente. Vamos lá, vamos fazer uma visita, vale a pena. Ares.ind.br. Ares.ind.br.